O que está acontecendo? CopaFam, estamos aqui com a Superstar Global Neymar na Red Bull Neymar Junior 5 World Finals. Como você está? Tudo bem? Tudo bem. Você está pronto? Estou pronto. Você sabe como jogar isso? Sim, mais ou menos. Vamos ver. Você já jogou esse jogo antes? Não. Não? Vou colocar aí. Pulo. Está nervoso? Estou. Quero ver esse negócio pulando aí. Cuidado. Você é um grande jogador do esportes. Quem pensa que existe um talentoso natural para futebol e gaming? Ou sempre tudo é repetição, prática? Não. Existe o dom e o talento que Deus te dá, mas também a repetição, o treino, para você aprimorar o seu talento, o seu dom, o que você esteja querendo fazer. É. É. Espera. A pressão mais grande, quando eu jogo com a seleção em um torneio ou com o clube em um final? Eu acho que a pressão existe em qualquer lugar. Eu acho que a pressão existe em qualquer lugar, tanto na seleção brasileira quanto no clube, né? Porque você está defendendo as suas coisas, você está defendendo a sua equipe, então a pressão sempre vai existir, né? Na vida de jogador de futebol acho que não existe uma vida tranquila, um jogo tranquilo. E você tem mais pressão agora ou no campo? Eu acho que agora. Agora? Sim. Você sente a falta de jogar futebol nas ruas? Sim. Sempre joguei quando eu morava no Brasil. Sempre jogava. Depois mesmo que eu me tornei profissional, alguns dias a gente jogava na rua ou jogava na praia com os meus amigos. É algo que me ajudou muito. Melhorou o meu futebol, melhorou a minha forma de jogar. Então acho que isso é algo que pode ajudar toda criança também. Se você pudesse nomear uma peça de roupa, nunca poderia decidir o que é essa de roupa? Que nunca posso usar? Cueca. Cueca? Você conhece o seu número de telefone, não? Não. Tem que olhar em toda hora. Sim, eu sei. Quando eu jogava com o Thierry Henry, cada mês eu recebo um no. Agora quando eu vou para Londres, quando eu quero falar com ele... Não tem como. Então é campeão. Susto! Perdi. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.